Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje nós voltamos com o DNF Duel, o novo jogo da Arc System Works, da Nexus também Que chegou arrebentando, mano, eu tô viciado, tô adorando isso aqui E agora, graças ao mestre Alanius do canal Meia Lua, a gente tem a versão completa, final do game Pra poder testar, obrigado Alanius pelo presente E assim, pessoal, nesse vídeo, como vocês já viram no título, né Eu quero mostrar pra vocês e conhecer junto de vocês todos os Ultimates, todos os Ultras, né Os especiais, os personagens, porque eu não conheço, tá ligado? Eu realmente não conheço, eu vi alguns, mas tem personagens novos e tal Então a gente vai estar fazendo junto e estar curtindo junto também Deixa o seu like matador que auxilia muito o trabalho que eu faço aqui Se inscreva também e bora! Então vamos lá, pessoal Eu vou aqui no modo pra praticar, né Training Mode Vamos lá, eu quero ver de todos os personagens Mano, eu vou começar aqui com o Berserker Tá, então vamos lá, vamos ver qual é que é Como que é o especial do Berserker, né Pula aqui, apertou Ele se transforma em um dragão, em algo assim Nossa, mano, um dragão de sangue Eu não conheço, tá, pessoal, a franquia que originou, tal, o game Vamos lá de novo Ah, ele se transforma Tipo, é um dragão mesmo Um dragão de sangue, tá ligado? Muito bom Muito bom mesmo Caraca, velho Apelão pra caramba Uma última vez Cara, é muito lindo Bom, gostei Agora é o contrário, né Com o Vanguard Que é um personagem muito foda também, né Bonito de ver, né Vamos ver qual é que é o especial dele Nossa, mano É muito bonito De novo, de novo, de novo Bate um Bate dois Pula Roda e desce Mais uma vez Bate no chão O cara sobe Manda uma Manda duas Nossa, cara É muito foda Os ângulos que a câmera pega também, né Bem legal Show de bola Beleza Agora é a hora da gente ver, né A personagem Striker Braba, né Essa aqui é brabinha, mano Vamos ver qual é que é o especial dela O dela eu já vi Ela dá uma sequência de golpes Nossa, que lindo, né Mano, os ângulos da câmera Repito, mano Os ângulos da câmera Mano, é um bagulho muito louco Vamos lá de novo, amigão Uma sequência de golpes Joga o cara pro alto E carrega E manda Isso é muito bonito Tá Agora o Grappler O Grappler, galera Eu nunca joguei com ele Ele é um personagem Até onde eu entendo, né Ele é um personagem Só de porrada, mano Agarrão Pegou Mandou aqui Desceu Tentar jogar com ele Qualquer hora, mano É É no agarrão Esse cara aqui É no agarrão Uou Ai que legal Peraí, peraí Pagarrão Beleza Vamos lá ver qual ultra dele Nossa senhora Da hora, da hora De novo, de novo, de novo Se eu não me engano Se eu não estiver enganado O ultra desse cara Ele vai meio que chamando Deixa eu ver aqui Ué, como é que os caras fizeram? Eu lembro que eu Ah 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 Safado É o seguinte Vou mostrar pra vocês Qual que eu tô falando Ó, é assim, ó Se eu der o super dele Beleza Ele pega Ou não pega Só que Se eu Apertar o botão E ficar segurando ele Ele arrasta o boneco Cara Aí quando o boneco Chegar perto Eu solto Que roubado Que roubado Esse aqui é carne de pescoço Galera Por quê? É Zona Só por isso Só por isso Olha aí Cara Isso aqui É uma apelação Que não acaba nunca Olha isso Parece Devil May Cry, mano E obviamente Que o especial dele Pega de longe, né Deixa eu mandar O O Grapper Pra lá Se eu não me engano É Hitman Olha, mano O bagulho pega Longíssimo Ó Vou tentar Dessa distância Galera Pega a tela Inteira É carne de pescoço Muito legal Muito legal Uma sequência De tiros, né Ok A Launcher É basicamente A boneca Que tem um milhão De oportunidade De atingir você A distância Tá vendo Olha isso Olha lá Mano É uma roubalheira O próprio nome dela, né Fala É Launcher Porque ela é Disso, cara Ó Vamos lá ver o Ultra dela Essa senhora Ô, louco Peraí, de novo Ela pega uma Ultra A Summona Uma Ultra Máquina Laser Joga o maluco O maluco tá caindo E pega o laser nele Mano É bravo A Inquisidora Inquisidora, né Acho que é isso Também é outro bonequinho Bastante brabo Olha isso, mano Você aguenta? Olha isso, cara E o bagulho vai pegando, mano O bagulho vai pegando Enquanto essa roda enorme Vai comendo Você pode fazer o que você quiser, mano Isso aqui deve ser ácido Um dashzinho Mano Olha isso, cara Meteu um desse Meteu um daquele ali Olha o dano pegando Você Cara É muito Roubalheira Mas vamos aos Ultras, né Vamos ver o Ultra dela Mas, mano Vamos lá Vamos ver o Ultra Desculpa, galera Eu me empolgo, mano O boneco é bom, mano Ah, o dela é muito louco, mano É Inquisidora, né Ela põe a bruxa na fogueira E queima De novo Põe o inimigo Põe o inimigo Para queimar na pira Rasga E fogo Muito bom Esse maluco aqui Eu não lembro se é Crusader Ele é devagarzão, mano Mas também tem uns golpes bem bravos Se eu não me engano Já descobriram um infinito Para ele no game Eu joguei com ele Uma vez só Quando a gente estava Jogando a beta Saca É um religiosão brabo Vamos lá É um tanque, né Ele faz o sinal da cruz? Peraí Olha lá Mais ou menos, né Beleza Vamos lá Para o ultimate dele Caraca O cara virou um anjo, mano Olha lá Mas a zona Desce fogo do céu E pulveriza Esse com certeza Vai no busão da glória Esse é o Sweet Master Um rapazinho brabo Rápido E que Apela Muito Olha lá Olha lá Olha lá No quesito Vento, mano Eu não manjo Nunca joguei com ele Ah, olha aí Traz o cara Para perto Vamos lá Ultra Ah, o Ultra dele é lindo, mano O Ultra dele é lindo Nossa Ele me lembra Aquele carinha do vento Do Yu Yu Hakusho Vocês lembram? Tinha um bonequinho Do vento De Yu Hakusho Mano Olha Isso aqui Traz para perto Mano Olha que roubalheira Gostei do boneco Outra Outra Nossa, cara Lindo demais Meu Deus do céu A Encantress É Uma Encantadora De boneco Um ventriloco Um ventriloco, né? É Eu acho que o lance dela É esse mesmo Bravo Vamos lá Bravo Interessante 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 Não é um bonequinho Que eu jogaria Não, mas Interessante Interessante A Kunoite O próprio nome dela Já dá para perceber, né? Pensa num boneco Naruto Olha isso Olha isso, mano Brabíssima Olha lá O sapão do Naruto Galera Esse aqui É Ghostblade Eu acho que é Eu nunca joguei Com esse boneco Velho, sério Quando Primeira vez É a primeira vez Literalmente Que eu estou Mexendo com ele E É brabo Olha Ele manda o capetão Lá bater Nos outros Gostei Pegou Nossa Velho Esse eu não lembro Ter visto não, mano Caraca Nossa, mano Cara É muito lindo Velho Adorei o boneco Adorei o boneco Olha Eu falei errado Para vocês Esse boneco Aqui que é o hit O outro Eu acho que era Striker O Full Tiro lá Bravo Bravo Também Qual boneco Não é, né, mano? Qual boneco Desse jogo Não é legal Não tem, mano Peguei Ai Que da hora Vamos lá De novo Ele dá uma sequência De golfe Manda o cara Para longe Finca a espada No chão E mete Nossa Da hora Uou Nossa Que lindo Legal 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 Gostei Bom, galera Esse aqui É o boneco Que nós joga, né? Esse aqui É o apelãozinho Que não é igual De mexer Delicioso, cara Que boneco Da hora Olha isso Pegou Não Ah, mentira Pegou Aê Ele basicamente Arma uma super bomba E ativa ela Galera Isso aqui tira um life Tão violento, mano Da hora o boneco, né? Até agora Tem sido o meu boneco, cara Adora Adora Essa daqui É a Dragon Knight A cavaleira dragão, né? Que ela tem um Um pokémonzinho lá Um dragãozinho Com ela É, nunca É a primeira vez Também jogando com ela Vamos lá ver o outro Caraca Ela sumona um dragão Que louco, velho É, ela sumona um Bahamute lá Caraca Muito braba E pra encerrar O ultimate Do boss Né? Do personagem aí Que até então É o É o boss Do game Né? Então vamos lá Lembrando que Esse personagem Pra gente poder jogar Com ele Tem que terminar O modo história Tá, pessoal? Caras Então é isso Esses são todos Os ultimates Todos os ultras Especiais Máximo O que vocês quiserem chamar De cada personagem No game Atual Na versão De lançamento Do jogo Provavelmente É o tipo de game Que vai ter muitos bonecos Eu espero que sim Porque eu tô gostando Muito da experiência E comentem aí O que vocês acharam Beleza? Um beijão pra vocês Sucesso Até a próxima Tchau 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 Tchau